Entrevista com o volante Emerson, um dos destaques do Botafogo neste campeonato paulista. O Botafogo se prepara para o duelo contra São Paulo neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela última rodada de classificação. Emerson, primeira pergunta para você. As estatísticas do Paulistão mostram que você é o líder em desarmes e interceptações de todo o campeonato. E você ganhou um protagonismo nessa temporada, que não foi visto no ano passado. Além da mudança de posição para jogar de primeiro volante, o que mais contribuiu para você crescer tanto no clube? E a segunda pergunta é emendada. E com esse destaque, você chegou a receber propostas de outros clubes ou garante que jogará aceito pelo Botafogo? Eu acredito que a confiança que eu venho recebendo de todos, a confiança tanto da comissão como da diretoria, venho me passar do confiança. Eu tenho trabalhado forte no meu dia a dia e tenho colocado em prática. Eu fico feliz pelos resultados que tenho demonstrado dentro de campo, em poder estar ajudando meus companheiros e estar ajudando o Botafogo a estar brigando por uma classificação. E com esse destaque que você está tendo, chegou a receber propostas de outros clubes, ou garante que vai cumprir o contrato com o Botafogo até o final do ano? Eu estou focado no Paulistão, estou focado no meu contrato que eu tenho aqui com o clube ainda. E essa parte aí eu deixo para o meu empresário estar resolvendo. Emerson, você antes do Leandro Zaga alternava entre a titularidade e o banco de reservas. Hoje você é titular absoluto. O que mudou na sua posição, na sua performance com o Leandro Zaga? O que ele te ajudou? O professor, quando chegou no clube aqui, tem me ajudado muito, tem me orientado muito no meu posicionamento dentro de campo, tem me passado confiança e eu acredito que eu achei a minha posição ideal mesmo como primeiro volante. Os resultados têm mostrado, eu tenho ajudado muito ali no desarme e espero estar evoluindo cada vez mais, estar ajudando meus companheiros e o Botafogo. Essa evolução, então, você acredita que passa pela chegada do Leandro Zaga também? Acredito que sim. O professor, como eu falei anteriormente, tem me orientado muito bem dentro de campo, por ter me orientado muito bem no dia a dia, nos treinamentos e eu acredito que a confiança que eu tenho recebido dele, da comissão, eu acredito que isso tem me ajudado muito a evoluir cada vez mais. Bom, Emerson, como você avalia também esse momento da sua carreira, já que atuou nas 12 partidas do clube na temporada, praticamente durante todo o jogo em todas. É sua melhor sequência? É o seu melhor momento também na carreira, Emerson? Acredito que sim. Eu me sinto feliz, me sinto feliz vestindo essa camisa, me sinto feliz no clube, tenho a confiança de todos e acredito que é o melhor momento, sim, da minha carreira e espero estar cada vez mais evoluindo e estar contribuindo para o desempenho de todos e do clube. Emerson, para encerrar, como você analisa o desempenho do clube na competição? Vocês esperavam chegar na última rodada brigando pela classificação? Eu fico feliz pelo desempenho do grupo, por estar brigando pela classificação e eu esperava, sim, como todos os meus companheiros, toda a comissão esperava a gente estar brigando pela classificação, porque a gente tem trabalhado forte no dia a dia e vamos para o Morumbi lá, atrás da nossa classificação. E aí E aí E aí E aí